Mas agora nós vamos falar de coisa boa, vamos falar do primeiro dia de campo, raízes, sumas agrícolas e caramuru, para nós conversarmos sobre isso. Jorge, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fabélia. Bom dia, graças a Deus, tudo bem. Bom, é um desafio, né? Um desafio muito grande. Um dia de campo, levar informações para o produtor. Exatamente, num momento onde tem muita tecnologia e muita exigência por parte do produtor, né? Esse produtor hoje, a gente conversa muito com o produtor ali, que ele tem um conhecimento muito grande, né Jorge? Muito grande. A base de informação hoje é muito grande, os acessos são muito grandes e ele realmente está se tecnificando e aprendendo, tentando cada vez mais obter o conhecimento. Então, a responsabilidade para nós que montamos um dia de campo, queremos mostrar alguma coisa, é muito grande. Vai ser no dia 22? Dia 22, na quarta-feira, na Fazenda Bom Jardim, de propriedade de Jones, Roberto Câmara. Ali na estrada, indo ali para Serranópolis, na Geo 184? Na estrada, sentido já Thaís Serranópolis, Geo 184, depois do rio Arirã e à esquerda. Eles terão lá as setas, as placas, tudo indicativo. A sinalização para chegar lá está fácil? Todos, já estamos preparando tudo. Um mapinha, se alguém precisar, pode passar na loja? O mapinha, nós vamos ter no convite, quem puder, quem for, quem estiver interessado, pode pegar o convite lá na loja, atrás do convite já tem o mapa, para não haver engano, não haver erro. E o que vai ser apresentado lá no evento? Bom, apresentaremos basicamente as variedades de soja e milho da Biogênia e da Gênese. Apresentaremos também manejo cultural de pragas de solo, de fungos de solo, que hoje é um problema muito grande, em especial o fusário. Também o nematóide, um problema muito sério, iminente em nossa região. Esse parece que ele não sai de moda nunca, ele permanece. Todo ano, já vem anos que vem trabalhando, mas é o manejo, realmente é o conhecimento que faz obter esse sucesso controle. E também estaremos apresentando variedades de soja da Caramuru, que tem uma linha de um segmento de sojas convencionais, ela trabalha nessa área, ela tem interesse de expor isso aí e tem variedades muito interessantes, muito boas, que estão mostrando muito resultado, muito compensador para o produtor. Hoje acabou que a soja convencional virou um nicho de mercado, né? O produtor, ele pode ter ali a área dele de soja convencional, às vezes até com preço diferenciado. Exatamente. A Caramuru tem interesse, ela vem trabalhando isso há muito tempo, de desenvolvimento dessas sojas convencionais. Os tratos diferenciam um pouco, são um pouco diferentes das sojas transgênicas, porém eles compensam muito em um plus, em termos de preço, no momento da comercialização da safra. De qualquer forma, é interessante que o produtor conheça e saiba quais são as possibilidades, as opções que ele tem. Sem dúvida, é mais uma opção, é mais uma opção rentável, que tem bom resultado no campo, já são 3, 4 anos trabalhando, com variedades novas, tem uma em especial que está tendo resultados muito interessantes, vale a pena conferir, vale a pena conhecer. Que horas começa? Às 8h30. Então, nós estaremos por lá. Muito obrigada, Jorge. Obrigada.